E aí Vamos embora vamos nessa nós vamos falar do Internacional algumas coisas importantes Quanto vale o Bruno Mendes para ficar com ele tem que pagar tem que pagar Vamos falar sobre isso pomba Yuri Alberto sendo vendido Vamos falar sobre isso também porque eu tenho mais algumas considerações a fazer a respeito do que eu já disse sobre a galera toda está procurando ele E o Praxedes? Praxedes arrebentando no Bragantino quem errou nessa história? O Praxedes ou o Inter? Vamos falar sobre isso também Antes deixa eu dar uma dica para ti Que tal tu ganhar dinheiro com o YouTube sem precisar aparecer ou produzir conteúdo? Tu vai fazer o seguinte, tu vai no primeiro comentário fixado aqui que tem ali um link e um dos maiores especialistas do Brasil tem para ti um passo a passo ali para que esse especialista faça parte da tua vida te ensinando como fazer isso, tá? Ganhar dinheiro com o YouTube sem precisar aparecer em canais de YouTube sem precisar produzir conteúdo é um processo que existe ali, vai ali conhecer porque vai valer a pena para ti, tá legal? Gurizada O Bruno Mendes vale 6 milhões de dólares Como assim vale, baldaço? É o que está no contrato Se ao final do empréstimo, no final do ano o Inter quiser ficar com ele definitivo tem que pagar 6 milhões de dólares E ontem eu estava num debate Aí o Tiger Junk da Band disse o seguinte Não, não dá para pagar isso Porque tu nunca mais vai tirar esse dinheiro pelo jogador Tu nunca vai conseguir vender ele por esse valor depois E daí? E daí? Gurizada Nós estamos, o Internacional, num grande problema financeiro Beleza, tal Tem que pensar em dinheiro, tal Mas o mais importante do que tudo continua sendo o resultado desportivo Mais importante do que tudo continua sendo tu ter a possibilidade de fazer o time jogar bem Ganhar títulos E aí sim ganhar dinheiro de verdade Então, gurizada O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte Tem que pagar Quando se comprou o D'Alessandro Lá em 2008 Quando ele tinha 27 anos de idade Tu acha que alguém esperava que pudesse recuperar Com o D'Alessandro o valor Que ele custou? Não, não tinha expectativa disso Mas você sabia que o D'Alessandro ia resolver um problema do time Vocês estão entendendo? Então é isso que tu tem que pensar em relação ao Bruno Mendes Paga os 6 bilhões de dólares Lá no final Claro, muito cedo ainda Tem tempo Mas já vamos começar a botar essa sementinha na cabeça da direção agora Arruma Não tem dinheiro Arruma Jogador arrumou um problema do time Então tem que ficar com ele Já que nós estamos falando sobre vendas Gurizada Está pipocando a todo momento Coisa sobre o Yuri Alberto Tem muitos clubes interessados no Yuri Alberto É muito empresário fazendo sondagem Todo mundo quer o Yuri Alberto E o que aconteceu no jogo com o Flamengo Foi um negócio que fez toda a diferença Fez toda a diferença Chamou a atenção do mundo inteiro Porque foi muito expressivo O Inter recusou uma proposta de 10 milhões de dólares por ele E fez muito bem do Under Lash da Bélgica Só que faltava vender o Yuri para a Bélgica Nós já vendemos o Prachete para o Bragantino Não E eu já disse para vocês E eu repito aqui Isso é jogador com potencial Para tu vender por mais de 20 milhões de euros Mas aí tu tem que trabalhar ele Tu tem que brigar por títulos com ele E tu tem que pensar nisso Porque se tu vende o jogador hoje Por 20 e poucos milhões de euros Tu resolve o problema financeiro do clube Ah não, paga toda a dívida Não, não paga toda Mas o que precisa pagar por agora Tu resolve Tu mata a charada Então tem que pensar nisso também Fora que nós precisamos do Yuri Alberto Nesse momento Senão nós não vamos brigar por nada E a outra questão que eu quero tratar com vocês Em relação ao Prachete Que está arrebentando no Bragantino Está arrebentando no Bragantino Ah ele está É um milagre Não, não é um milagre Ele é muito bom jogador O Prachete é um projeto de craque O Prachete é um jogador Que vai fazer diferença No futebol Você é jogador para jogar a Premier League E eu estou enchendo o saco de vocês Dizendo isso Desde que ele terminou a copinha Aqui No começo de 2020 Tá, e por que no Inter ele não jogou? Vamos lá Para mim é fácil de entender Primeiro porque em 2020 O Internacional teve um dos técnicos Mais devastadores da história do clube Chamado Eduardo Cudê Que já era técnico do Inter Quando o Inter ganhou a copinha E o Prachete desarrebentou E não deu oportunidade para o Prachete O Prachete tinha que ter voltado A copinha titular do Internacional Tá, começa por aí Com o Cudê O Prachete jogou 3, 4 partidas Na ponta direita Ponta esquerda Em tudo que é lugar Menos o dele E jogava 5 minutos em cada jogo Aí veio o Abel Aí tem gente Pior que eu estava discutindo isso ontem No Twitter E tem gente dizendo o seguinte Ah, baldaço Com o Abel ele foi mais ou menos Hã? A recuperação toda aquela Do Internacional Do Brasileiro O Prachete era titular O jogo contra o Boca Na bombardeira Que marcou a recuperação O Prachete foi o melhor em campo Disparado Botou o Boca no bolso Quando se caiu o time de produção Ali adiante Porque não tinha gás Para tanta coisa O Prachete caiu junto E depois veio o Miguel Lange E também não soube o que fazer Com o Prachete O erro foi do Inter O erro foi do Inter Esse era outro jogador Para vender por 20 milhões de euros Só que quem percebeu isso Foi o Red Bull Bragantino Sabe qual foi a primeira manifestação De um dirigente do Red Bull Quando contratou ele Quando foi entrevistado Ele disse o seguinte Esse é um jogador De Premier League Nós vamos trabalhar ele melhor Para isso Do tipo O Inter não soube Nós vamos saber E é o que eles estão fazendo Cagada Se inscreve no canal E dá joinha Não esquece E é o que eles estão fazendo